Música Glórias de Nossa Senhora Carta enviada em 20 do 11 de 2000 Caro amigo, meus parabéns pela sua carta intitulada Enigmas aos Protestantes Esta carta sobre Maria, a Mãe de Deus, é interessante, pois ela aponta em poucas palavras Todas as virtudes de Maria O grande problema é que, aparentemente, ao longo da história, os homens foram acrescentando virtudes divinas a Maria Eu gostaria de saber se Maria, como Jesus, já existia desde o princípio dos tempos Por favor, comente os seguintes versículos da Bíblia Abre aspas Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão Exclamou e disse-lhe Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram Ele, porém, respondeu Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam Atenciosamente Música Prezado Salve Maria Muito obrigado por suas palavras generosas Defender as glórias da Mãe de Deus é dever de todos os que seguem, de fato, a Cristo Devo observar-lhe que sua carta contém uma certa imprecisão Dizer que Jesus Cristo existiu desde sempre não é bem exato Jesus é o verbo de Deus feito homem Enquanto o verbo de Deus, ele é eterno Enquanto o homem, ele começou a existir no tempo a partir da encarnação no seio de Maria A pessoa de Cristo é a do Filho eternamente gerado em Deus Por isso, sua pessoa do Filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, é eterna Nossa Senhora é puramente humana e só existiu no tempo Ela de modo algum é eterna Dizê-la eterna seria um absurdo e nunca a Igreja afirmou isso Também não é verdade que os homens foram acrescentando virtudes divinas à Maria Nossa Senhora não tem virtudes divinas Porque ela é um ser humano apenas A Igreja, no decorrer da história, foi explicitando Guiada pelo Espírito Santo As graças e dons que Deus concedeu a ela por ser mãe de Deus Você me pede que comente as seguintes palavras do Evangelho Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras Uma mulher que estava entre a multidão Exclamou e disse-lhe Bem-aventurada aquela que te concebeu E os seios que te amamentaram Ele, porém, respondeu Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28 Evidentemente, os protestantes querem extrair desse texto A ideia de que Cristo teria procurado diminuir a veneração de sua mãe Colocando acima dela todos os que ouvem e guardam a palavra de Deus Ora, se essa interpretação fosse correta Ele estaria dizendo que Maria não ouvira nem guardara a palavra de Deus O que é um absurdo Além de absurda, essa interpretação Contraria os textos da Escritura Que afirmam que E sua mãe conservava Todas estas coisas em seu coração Lucas capítulo 2, versículo 51 Logo, Jesus, no texto que você Pede para interpretar Afirma que Nossa Senhora, além de ter a honra de ser a mãe de Deus Deve ser honrada por sua fidelidade A graça e a palavra de Deus Pois não disse ela ao anjo Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Lucas capítulo 1, versículo 38 E se você me permitir um conselho Não tema desagradar a Cristo Por louvar a mãe do Senhor Qual é o filho Que se irrita Vendo honrar sua mãe Como podem pretender entrar no céu Dizendo Senhor, Senhor Os que desonram a mãe dele Ninguém pode ter a Deus por pai Se não tem Maria por mãe Incordias o sempre Orlando fedele Eu não sei o que é 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 o que